Tua Vontade Tua Vontade vai abrindo os caminhos Pra que vejamos muito além das aparências Quebrando o jogo que limita a consciência Unindo as mãos e os corações fazendo assim Abre o seu peito recebe o ar O ar da vida que está em tudo solta o ar Uma palavra, essa palavra pode tudo e muito mais Abre o seu peito recebe o ar O ar da vida que está em tudo solta o ar Uma palavra, essa palavra pode tudo e muito mais Hoje eu escolho estar atento e consciente Aos meus impulsos negativos e sombrios Busco alinhar ação, palavra e pensamento Busco alinhar ação, palavra e pensamento As emoções e a intenção de estar em paz As emoções e a intenção de estar em paz Abre o seu peito, recebe o ar O ar da vida que está em tudo solta o ar Uma palavra, essa palavra pode tudo e muito mais Abre o seu peito recebe o ar O ar da vida que está em tudo solta o ar Uma palavra, essa palavra pode tudo e muito mais Abre o seu peito recebe o ar O ar da vida que está em tudo solta o ar Uma palavra, essa palavra pode tudo e muito mais Abre o seu peito recebe o ar O ar da vida que está em tudo solta o ar Uma palavra, essa palavra pode tudo e muito mais Abre o seu peito recebe o ar Abre o seu peito recebe o ar Uma palavra, essa palavra pode tudo e muito mais Abre o seu peito recebe o ar